Capítulo 9 Aprendendo com seu corpo O corpo humano foi projetado para viver na glória de Deus. Feito para reconhecer Deus, minha esposa, Beni, e eu estávamos adorando um domingo de manhã em nossa igreja quando uma mulher veio à frente e começou a adorar diante de nós. Geralmente há muito movimento na frente do santuário, com danças e bandeiras, então eu não achei aquilo inusitado. Mas depois ela começou a fazer coisas que me pareceram estranhas. Quando eu digo estranhas você precisa entender que eu tenho uma tolerância bastante alta para o que se poderia considerar um comportamento esquisito na adoração. As pessoas literalmente já deram cambalhotas na minha frente adorando diante de Deus, e isso não me incomodou nem um pouco. Alguns já usaram pintura de guerra e camuflagem para ir à igreja, e uma mulher usou um vestido de noiva com botas de combate como uma declaração profética sobre o reino. Para nós, isso é algo normal na igreja. Mas os movimentos daquela mulher em particular não pareciam fluir com o Espírito Santo, então procurei discernir o que estava acontecendo no meu homem espiritual, o local onde fica o indicador que lhe diz que alguma coisa não está certa. Em geral, esse dom funciona bem para mim, mas dessa vez era como se o Senhor tivesse esticado a mão para dentro do meu coração e o desligado. Eu não sentia nada, nem bom nem ruim. Eu não estava recebendo sinalização espiritual alguma sobre o que estava acontecendo diante de mim, mas algo inusitado aconteceu. Percebi uma mudança na temperatura do ar que me cercava. Ficou frio ali onde eu estava em pé, provavelmente 10 graus mais frio do que em todas as outras partes. Lembrei-me de que meu irmão, que também é um pastor, havia encontrado um demônio em seu gabinete. O gabinete dele ficava em uma fileira de gabinetes e todos faziam parte do mesmo sistema de aquecimento. Mas depois desse encontro, o gabinete dele permaneceu frio por uma hora. As pessoas, sem saber o que acontecera com ele antes, entravam no gabinete dele e diziam, está gelado aqui. Com isso em mente, investiguei um pouco mais. Caminhei até outra parte do santuário e ali estava quente. Voltei ao meu assento e ele estava frio. Eu tinha uma forte desconfiança de que o diabo estava operando. Fui até a nossa dançarina principal e pedi a ela baixinho para adorar diante do senhor com danças no palco porque precisávamos quebrar alguma coisa na dimensão espiritual. Ela se levantou e começou a dançar e, no instante em que ela se moveu pela plataforma, a mulher diante de mim desabou, como se fosse um boneco, e as suas cordas tivessem sido cortadas. Benny inclinou-se para a frente e orou por ela. Discernimos uma sinceridade real, um coração que era reto, mas ela precisava de libertação e salvação. Isso se transformou em uma história maravilhosa, mas quero atrair a sua atenção para o fato de que sinalizações na esfera física, nesse caso, o ar mais ajudaram a levar ao rompimento de uma barreira espiritual. A situação continha indicadores físicos de realidades espirituais. Apresentai os vossos corpos. Mencionei brevemente neste livro que a mente é altamente subestimada nos círculos carismáticos, pentecostais. O mesmo acontece com o corpo físico. Muitos veem o corpo como maligno em si, algo a ser ignorado, colocado de lado, tolerado, mas nunca realmente usado para os propósitos do reino. Mas Deus projetou o corpo humano para ser mais do que uma tenda na qual você habita. Ele é um instrumento de Deus que reconhece a sua presença e discernir o que está acontecendo na dimensão do reino. Romanos 12 e 1 2 diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os cristãos usam essa passagem principalmente quando estão enviando novos missionários para o campo em algum lugar no exterior, ou quando as pessoas fazem algum tipo de ministério que envolve negar a si mesmo. Encorajamos as pessoas a oferecerem os seus corpos como sacrifícios vivos como voluntários em uma missão de resgate ou em um lar de idosos, resumindo, a irem a algum lugar ou fazerem alguma coisa com os seus corpos. Já ouvi pessoas ensinarem que quando levantamos as mãos ou dançamos ou nos ajoelhamos ou nos deitamos prostrados em adoração, estamos oferecendo nossos corpos como um sacrifício vivo. Todas essas aplicações são verdadeiras e corretas. Mas eu gostaria de sugerir que essa passagem também está falando sobre o papel do nosso corpo físico em reconhecer e trabalhar com Deus. Deixe-me dar um exemplo. A vida do rei Davi, talvez o homem que teve mais intimidade com a presença e a glória de Deus do que qualquer pessoa em toda a história. Davi teve de 30 a 40 anos nos quais ele se colocava livremente perante a presença real e manifesta de Deus que estava sobre a arca da aliança. A glória de Deus irradiava visivelmente dela. A Bíblia deixa claro que Davi ficava incomensuravelmente impactado com a presença de Deus. Em resultado, ele escreveu, a minha carne anseia por ti. Salmos 63 1 Ele falou de forma puramente metafórica. Creio que não. Davi estava declarando que havia sido tão afetado pela presença e a glória de Deus que o seu próprio corpo doí e clamava por mais. O que é verdade para Davi é verdade para nós. Do mesmo modo que você e eu podemos ter fome de comida ou sede de água, o nosso corpo físico, não apenas as nossas emoções, o nosso intelecto e o nosso espírito, podem doer sentindo necessidade de Deus. E se podemos ter fome de Deus fisicamente, então podemos ser satisfeitos por Deus fisicamente. Não existe fome sem satisfação potencial dessa fome. Você não tem um apetite por coisas que não existem. Em vez disso, Deus colocou dentro da nossa constituição a capacidade de reconhecê-lo e de reconhecer as suas atividades com o nosso corpo físico. Sentidos treinados Vamos dar um passo adiante. Hebreus 5 e 14 diz que uma marca da maturidade é ter os sentidos treinados para discernir o bem e o mal. O tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar podem ser treinados para nos ajudar no processo de discernimento. Podemos não apenas reconhecer a presença de Deus com o nosso corpo, mas esses sinais físicos deveriam nos ajudar a discernir o bem e o mal. Naquele domingo de manhã durante a adoração, meu espírito não estava me dizendo nada sobre a mulher que estava diante de mim, mas a temperatura do ar me transmitiu a mensagem. Infelizmente, a maioria dos cristãos não presta atenção alguma ao que acontece a eles fisicamente quando Deus aparece. Eles estão focados unicamente no lado intelectual ou emocional das coisas. Eles ignoram um dos sistemas que Deus nos deu para percebermos o que está acontecendo na dimensão do reino. Tenho novidades para você. O primeiro idioma de Deus não é o português. Ele se comunica conosco de várias maneiras, pelas impressões do coração, através de imagens mentais, de sentimentos, de emoções e de sensações físicas. Quando ignoramos os nossos corpos, estamos, pelo menos em alguns momentos, ignorando a voz de Deus. Isso é importante porque quando negligenciamos os sinais físicos do reino, podemos perder o que Deus está fazendo. Às vezes, Jesus passa pelo nosso barco e não pretende entrar no barco, falando de forma figurada. O evangelho de Marcos diz, há de arrimar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dia inteira. Marcos 6 e 48. Jesus faz isso para que saibamos que ele está por perto, mas a única maneira de ele entrar no barco é se pedirmos isso com firmeza. Ele se coloca ao alcance, mas não faz disso algo automático. Se não percebermos que ele está ali, perderemos a oportunidade. Se os discípulos quase perderam a dele porque alguns pensaram que ele fosse um fantasma, quanto mais nós, que confundimos o que vemos e percebemos fisicamente com os nossos sentidos, perdemos oportunidades de estar com Jesus. Nesses dias, tenho visto muitos cristãos se abrirem para as formas como Deus fala. Eles estão percebendo o que ele está fazendo, chamando por ele para que ele entre no barco. Eles estão entrando na aventura que diz, quero que todas as partes do meu ser sejam utilizadas por Deus, para que eu possa ser útil em todas as situações. Um dia será normal para todos os cristãos discernirem o reino com os seus cinco sentidos. Mas para chegar lá, temos de treinar os nossos sentidos. O que você sente? Os pilotos, quando estão aprendendo a voar, testam a si mesmos em simuladores de voo com a cabina pressurizada como se estivessem a 12 mil metros de altura. O instrutor começa a retirar o oxigênio gradualmente para que o piloto em treinamento possa reconhecer e observar o que acontece com o seu corpo quando o avião está perdendo oxigênio. Cada corpo reage de modo diferente. Para algumas pessoas, os pelos dos braços ficam sensíveis. Para outras, os ouvidos zunem. Para outras, os músculos das pernas doem. O importante é se familiarizar com a maneira como o seu próprio corpo reage para que, se as máscaras de oxigênio não caírem adequadamente, eles possam reconhecer o meio dos sinais físicos que estão perdendo oxigênio. Como você reage quando Deus entra no lugar de uma forma especial? Como você manifesta a presença de Deus? Como você sente ou percebe Deus quando Ele está se movendo ao seu redor? Você precisa saber a resposta para essas perguntas para viver plenamente a vida cristã normal. Sem entender que Deus se move e se comunica conosco na dimensão física, nossa mente não pode se alinhar plenamente com a realidade do céu. Para mim, tem sido um processo de descoberta. Aprendi que a unção palpável, a presença do Espírito Santo para os dons, é fisicamente discernível. Posso senti-la fisicamente, como se alguém pegasse uma echape de sede e a colocasse em minhas mãos. Porque isso é importante. Não é para que possamos impressionar uns aos outros com o que sentimos. O ponto aqui não é a competição. O ponto é a sintonizar as nossas habilidades de percepção para que saibamos quando Deus entrou no lugar, e o que Ele pretende fazer. Já falei com pessoas que sentem um formigamento na parte de trás da cabeça, ou um fogo nas mãos quando Deus começa a se mover em uma situação ou em um lugar. Observei no meu próprio corpo que quando alguém começa a falar sobre avivamento ou cura, minha mão esquerda fica quente. Por que? Não sei ao certo, mas a Bíblia ensina que o poder de Deus está velado e oculto nas mãos. Verá Bacuque 3 4 Quando uma pessoa fala sobre avivamento ou cura, ela acende a área da afeição do meu coração e a unção é liberada através dessas afeições. Paulo disse, não tendes limites em nós, mas estás limitados em vossos próprios afetos 2 Coríntios 6 e 12. Um de nossos jovens estava andando por uma loja certa vez e sentiu a unção de Deus vir sobre suas mãos. Então ele saiu perguntando a Tzali, você precisa de um milagre no seu corpo? Deus está aqui. Todos o rejeitaram até que ele saiu da loja. Um homem estava entrando na loja. Ele perguntou a ele, você precisa de um milagre no seu corpo? O homem disse, na verdade, sim. Estou com dores terríveis, e fiz várias cirurgias na coluna. O jovem orou por ele e o homem foi instantaneamente curado, depois ouviu o evangelho e nasceu de novo. O jovem começou a gritar no estacionamento que Deus havia curado aquele homem, e outra pessoa foi salva. Tudo teve início com ter os sentidos treinados para discernir o bem e o mal, e reconhecer um momento de Deus, mesmo naquele ambiente inusitado. Não estou dizendo que podemos sentir fisicamente todas as vezes que Deus está trabalhando. Estou falando que devemos prestar atenção aos sinais físicos. Você aprenderá como seu corpo reage. Seu corpo reage. Isso pode levar anos, como aconteceu comigo. Às vezes, vou orar por alguém e não sinto nada, mas a pessoa é curada. Os sentidos físicos nem sempre são um indicador seguro, mas eles são um indicador que Deus realmente usa. Não vamos ficar estagnados na aventura de aprender a reconhecer a presença de Deus. Deus usará cada parte de quem nós somos. Entre em sintonia com seu corpo e comece a perceber a unção e a presença de Deus. No capítulo seguinte deste livro, vamos falar sobre um dos assuntos mais queridos para o meu coração. Sonhar e...